Pessoal, para quem pediu no nosso canal sobre esse aspirador de pó que eu mostrei no último vídeo, é um aspirador não, um coletor de pó, eu fiz para essa serra aqui, só funciona para essa serra aqui na minha mercenaria, mas você pode fazer para outra máquina aí, para mais de uma máquina, mas de qualquer forma eu vou mostrar mais ou menos como que ele foi feito, para quem quiser fazer, muito simples, então está aqui, eu tirei ele lá do local para o pessoal ver o mecanismo, aqui vai encaixado lá na DW745, já aproveitando, eu sugiro que use uma curva longa, aqui eu não tenho condições de usar a curva longa, mas eu sugiro que quem for fazer use uma curva longa, como essa aqui, ainda melhor, eu vou estar desmontando aqui para vocês verem, ó, mangueira, essa mangueira aqui você acha em lojas especializadas de mangueira, até para mercenaria também tem, aqui uma curva de 75, um joelho, como eu comentei, sugiro que use do outro mais longo, aqui eu não consigo por causa de espaço, eu tive que fazer uma redução aqui para encaixar na máquina, isso é na DW745, nas outras máquinas não sei como funciona, segui para qualquer máquina, eu fiz uma redução com o próprio tubo e colo, tá, essa parte aqui, vamos passar para aqui, aqui, tubo de 50 milímetros, você já compra a curva e usa o lado da bolsa da curva, para o lado de fora, para você encaixar isso daqui do aspirador, tá vendo, não tem que fazer adaptação nenhuma, essa parte do aspirador aqui, você vai ter que cortar, eu não tenho mais a peça para mostrar, mas aqui vai uma curva, um bico, né, que é original do aspirador Electrolux, eu não sei quanto ao outro, mas isso aqui, cada um adapta o seu aspirador conforme a sua necessidade, ela encaixa aqui sem nenhum gambiar, só colocar lá e já funciona, certo, então foi isso aqui que foi feito, aí eu vou estar mostrando aqui dentro, que é muito simples, você vai furar um tonel, esse tonel é um tonel de 240 litros, né, me venderam como 240 litros, você vai pegar a tampa, furar a ação de 75 de um lado, furar a ação de 50 milímetros de outro, aí você vai fazer a colagem, isso é simples demais, tá vendo, feita a colagem, feito o preenchimento da fresta aqui, eu já cortei bem justinho mesmo, enquanto a do tubo passar, e fiz a selagem com Raldite, olha aqui, coloquei esse reforço aqui, porque no meu caso aqui, a mangueira fica forçando para baixo, aí eu coloquei esse reforço aqui para não ter perigo de quebrar aqui, certo? Aqui embaixo pessoal, tem que usar essas curvas aqui, viu, é necessário que direcione a curva do pó para um lado e a curva do ar para o outro, porque caso ficar uma apontando para a outra, o aspirador vai puxar muito pó, certo? Então se você fizer esse apontamento aqui, meio que gera um ciclone aqui dentro, então o pó vai cair para lá e o ar vai ser puxado de cá, meio que circula lá dentro, funciona muito bem, muito simples, uma curva longa de 75mm, uma curva longa de 50mm, e aqui eu coloquei esse adaptador que se encaixa, para se encaixar na mangueira lá, eu precisei de fazer na verdade para alongar, porque minha mangueira foi curta, certo? Enrosca aqui, deixa bem apertado para gerar o vácuo, porque na verdade o aspirador só gera um vácuo aqui dentro, tá aí, a parte do reservatório de serragem está pronta, certo pessoal? Aí eu vou instalar ele no lugar lá, onde ele fica, vou estar instalando lá e vou demonstrando para vocês que funciona tranquilo. Eu só uso na serra e eliminou a sujeira quase 100%, ele puxa toda a serragem da serra tranquilamente, certo? Então eu vou estar montando, vou cortar um pouquinho o vídeo, vou estar montando ele no lugar lá e a gente vai fazer um teste, certinho? Aqui pessoal, conectando a mangueira aqui então, certo? Certo? E ela vai conectada aqui no botão de caído da minha serra, ó. Está no lugar. Então, bem conectado, agora eu vou... Essa serra tem a fama de ser muito baguncinha, muito sugerente, o povo tudo reclama que ela faz bagunça demais, que ela suja demais. Isso daqui ajuda muito, porque diminui aqui a largura do disco, consequentemente diminui descer pedaço de madeira lá para dentro também, que vai entupir a mangueira lá, certo? Então eu vou estar passando aqui uma peça pequena aqui, vai filmar mostrando lá na saída e tal. Aqui pessoal, esqueci de mostrar, é a botoeira que eu aciono o aspirador. Eu fiz aqui uma botoeira junto com a serra, aí eu ligo primeiro o aspirador, logo em seguida eu aciono a serra e já está sugando o sujeiro, certo? Vamos lá então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês podem ver que está limpinho, dá conta do recado, certinho? Então, quem tiver dúvida pode deixar no comentário aí, que a gente vai explicando no decorrer do passar do tempo e vai explicando as dúvidas que vocês tiverem aí, certinho?